Hello, Instagram! Olha, eu estou começando uma aula aqui no grupo Mulheres Mão na Massa e resolvi botar vocês aqui ao vivo e deixar por 24 horas uma reprise dessa aulinha, um trecho da aula, porque o assunto é tão, tão, tão básico, tão importante. Básico, porém, completamente diferenciador, faz toda a diferença no negócio de vocês. Então, eu resolvi deixar vocês live aqui um pouquinho, só que eu não vou poder dar atenção, tá bom? Nem para vocês, nem para os comentários. Então, se tiver spam aqui nos comentários, tiver uns malucos também falando pornografia, me xingando, qualquer coisa do gênero, eu não vou estar vendo. Então, vocês, por favor, vocês denunciem aqui a pessoa no comentário que estiver vindo com um intuito perturbador, tá? Então, eu vou hoje aqui dar uma aula para as meninas, vocês não vão estar acompanhando o PDF, mas eu acho que vocês vão captar algumas coisas do que eu vou falar e já vai ser de ajuda para vocês, ok? Vou pedir as minhas meninas aqui, minhas amigas, empreendedoras, que tomem muito cuidado com o microfone para não prejudicar aqui o barulho na gravação. Eu estou até pensando, eu acho que eu vou mudar a ferramenta de encontro, talvez eu mude para o Zoom webinário, porque aí vocês, aí realmente não tem câmera e microfone e aí não tem como ficar abrindo e toda hora eu tenho que ficar gerenciando, né? Essa questão dos microfones que às vezes alguém esbarra e tal. E eu usei para dar as aulas do Arrasa na Marca Pessoal e foi show de bola, assim, todo mundo conseguiu participar bastante, ter bastante interação, mas não tinha microfone abrindo câmera e tal. Certo, Instagram? Então, fiquem aí acompanhando, espero que seja de ajuda para vocês também. Nunca fiz isso, então, estou fazendo uma experiência aqui de enquanto eu dou aula, deixo aqui o ao vivo. Vou esquecer que tem um ao vivo rolando. Família, pessoas, marido que está trabalhando aqui do lado, não esqueça que eu estou ao vivo, hein? Não pode falar nada muito grave aqui, por favor. Estou ao vivo aqui, quem sabe faz ao vivo, é tudo autêntico aqui. Já estou avisando que eu nunca fiz esse troço, não sei o que vai dar aqui, tá bom? Bom, então eu estou com o meu grupo de coaching das mulheres empreendedoras e hoje, seguindo o nosso planejamento, que eu já até compartilhei com vocês nos stories hoje, a gente vai começar o ano do básicos, porém, um básico, o assunto é básico, mas a gente vai tentar aprofundar aqui de uma forma mais avançada, porque eu sei que vocês não aguentam mais falar disso, mas eu sei que vocês não estão pró ainda nisso, né? Não estão como deveriam, que é essa questão da persona, que é o básico para todo o resto dar certo. Para os conteúdos conectarem, atraírem, terem engajamento, para vocês conseguirem vender sem persona definida, é muito difícil fazer um negócio alavancar faturamento, seja no mundo real, seja no mundo virtual, no virtual mais ainda, porque no real, até ainda se admite, né? No mundo presencial dos negócios locais, você está com o foco mais aberto para várias personas, porque tem uma limitação geográfica. Então, uma vez que a gente tem uma limitação geográfica, eu entendo, né? Que, ah, uma clínica não vai definir tão, ah, eu sou clínica só para mães que acabaram de ter bebê, né? Porque o mercado é local, aquela geografia já é limitante por natureza, então a gente não especifica tanto quem é o cliente daquela clínica. Ah, restaurante, a mesma coisa, enfim, consultório médico, então existe um foco mais aberto. Mas na internet, como não tem limitação geográfica, imagine, qualquer nicho, por mais específico que seja, às vezes pode ser um nicho pequeno demais, ok, é isso que a gente tem que avaliar, mas se você vai ampliando demais, você perde conexão e perde para os concorrentes que são mais especialistas, né? E se, mesmo que ele seja muito específico e aparentemente seja pequeno, você não tem fronteira. Então, o que que acontece? Acontece que você atinge um montante de pessoas que é suficiente para você vender, muitas vezes para vender em larga escala, e se for uma prestação de serviço, um negócio que dependa da sua hora e do seu atendimento, então nem adianta, porque você nem consegue, porque é outra escala, é outro volume de pessoas que você está falando na internet. Então, dá para a gente ser mais específico, elegendo quem é realmente nosso cliente ideal, que é a nossa persona. E isso facilita muito, muito a vida de quem está vendendo. E eu vou explicar aqui, tintim por tintim, por quê, tá? Deixa eu desligar primeiro esse WhatsApp aqui, que estava com o WhatsApp web, porque eu estava falando aqui agora pouco com a minha equipe. E eu vou compartilhar a minha tela. Eu tenho uma apostilinha para vocês, um PDF, que eu vou seguir, e tem uma planilha, que vai estar o link da planilha do Google Drive embaixo do vídeo dessa aula, que a gente já está gravando, lá na plataforma de vocês, do Mulheres Mão na Massa. E essa planilha está no meu Drive. Então, vocês vão clicar e vão ter que fazer uma cópia da planilha para o Drive de vocês, justamente porque ninguém vai ter acesso, todo mundo na mesma planilha, né? Não dá, vai ficar um escrevendo em cima do texto do outro. Mas eu tenho um videozinho que eu fiz também, que eu vou pedir para botar o tutorial lá, para quem não souber fazer isso, de fazer uma cópia da planilha para dentro do seu Drive. E o PDF vai estar lá, como em várias sessões a gente já fez, tá? Então, vamos compartilhar aqui a tela. Quem chegou depois, sejam bem-vindos, bem-vindas, que só tem mulher aqui. E cuidado para não esbarrar aí no microfone, tá, galera? Então, vamos lá. Compartilhar tela. Preciso primeiro abrir, né? Seria de bom grado abrir o documento. Antes de tentar compartilhar. Deixa eu ver onde ele está. A planilha está aqui. E o documento está aqui. Só mais um minutinho, galera. Já vai. Pronto. Perfeito. Boa. Está aqui no tamanho ideal. Então, vamos aqui compartilhar. Prontinho. Podem me dar um sinal aí no chat. No chat, se vocês estão enxergando. Está tudo certo. Deixa eu ver aqui que tem gente chegando. Os participantes chegando. Deixa eu ver se eu tenho que aceitar alguém. Não. Está todo mundo aceito aqui. Então, vamos lá. Sessão, janeiro de 2020. Persona like a pro. Like a pro, para quem não sabe, acho que vocês entendem, né? É um termo muito que os americanos usam quando eles querem dizer que é um assunto, assim, que eles vão falar de uma forma mais profunda, mais avançada, né? Fazer profissionalmente a coisa. Então, vamos lá. Antes de eu entrar aqui no roteiro que vocês precisam usar, eu queria clarear uma coisa que muita gente ainda faz confusão. E eu queria pedir que vocês colocassem aí no chat pra mim se vocês têm essa clareza, né? De qual mercado que vocês estão inseridos, qual nicho que vocês estão inseridos. Por quê? A persona, ela vem depois de você ter essa clareza, essa consciência de qual é o seu mercado e qual é o nicho que você está atuando. E as pessoas ficam chamando mercado de nicho, nicho de persona, fica uma confusão danada e eu acho, assim, que a gente tem que... Cada pessoa, cada instrutor usa um termo e tá tudo bem com isso, mas se a gente confundir as coisas, a gente pode achar que tá fazendo certo e nesse ponto, ter uma teoria... Antes, ajuda a ter uma prática mais consistente. As pessoas estão esquecendo disso, né? Vai pra prática, mas não entende o que tá fazendo. Então, nesse sentido, a teoria, ela é boa também. Então, vocês estão vendo essa pizza? Eu quis ilustrar pra vocês aí o que que acontece. No mercado, é essa área vermelha mais a verde. Isso tudo é um mercado. É o setor da economia onde existe algum tipo de demanda. Todos os setores da economia têm algum tipo de demanda. E onde você tá inserido como profissional. Então, a gente fala... É a coisa... É a instância mais abrangente de todas. Então, o mercado de coaching, o mercado de saúde, o mercado de desenvolvimento pessoal. Tem gente que fala assim... Meu nicho é desenvolvimento pessoal. Gente, não é. Porque o desenvolvimento pessoal é um negócio extremamente abrangente. O mercado de saúde é extremamente abrangente. Ah, meu nicho é saúde. Não é. Isso é uma confusão. Seu nicho não é saúde. O mercado de saúde se divide em 200 nichos. Mercado de bebidas, por exemplo. É um mercado. Mercado de relacionamentos. Mercado de ganhar dinheiro na internet. Que hoje é onde eu tô inserido, por exemplo. Eu ensino coisas que ajudam as pessoas a ganhar dinheiro. A vender. Mercado de marketing. Mercado de negócios. E por aí vai. Coloquem aí o mercado de vocês pra eu entender. Tá? Eu quero ver no chat aqui pra vocês já irem se localizando. Essa pizza, ela explica muito bem a vantagem de você estreitar e ter um nicho. Que é o quê? Tá vendo que cada carinha dessa, ela tem uma expressão? Isso foi uma forma de eu mostrar pra vocês que o mercado é extremamente heterogêneo. São pessoas em momentos diferentes, com dores diferentes, com interesses diferentes. Então tá cada um pra um lado. Tá um barata voa no mercado. Porque um quer um negócio, o outro quer um negócio. Mercado de bebida. Um gosta de vinho, o outro gosta de cerveja. O outro gosta de cachaça. Olha o tamanho. Não dá pra dizer que você tá no nicho de bebidas? Não dá, não tá, não dá, né? Mercado de desenvolvimento pessoal. Mesma coisa. Um tá buscando produtividade, é desenvolvimento pessoal. O outro tá buscando espiritualidade. É igualmente desenvolvimento pessoal. O outro tá buscando melhorar nos negócios. O outro tá buscando virar o presidente da empresa. Que é um nicho de carreira executiva e tal. Então é um mercado, tá? Quando a gente olha pra nossa vida, nossa história, nossas aptidões, nossas especialidades, habilidades. E também olha pro que a gente gosta, é que a gente consegue definir o nosso nicho. E quando a gente define um nicho, o que que acontece? A fatia menor, que é essa área verde que vocês estão vendo aí. Em compensação, tá vendo que são as mesmas bolinhas, os mesmos emojis que eu coloquei dentro? Por que? Só pra dizer que tem homogeneidade. E é essa homogeneidade que vai facilitar o trabalho de vocês no que se refere a vendas. Porque a gente tá falando de aquisição de clientes, de vendas. Então, o que que é o nicho? É uma fatia desse mercado em que você tá inserido. Muito mais específico, onde há mais homogeneidade em termos de dores, desejos e interesses dos consumidores. Então, vamos ver aqui, por exemplo, a nossa amiga Indomate que tá aqui. Ela tem um nicho até super específico, é sub-nicho quase. Porque ela ensina um tipo de yoga super específico dentro do mercado do desenvolvimento, que tá inserido no mercado maior de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade, etc, etc. Então, a gente dentro de nicho, a gente ainda vai poder ter aquelas pessoas que tem nichos super ultra específicos e aí tem que avaliar, porque é de acordo com as competências e habilidades de cada um, os desejos de cada um. Tem que avaliar se é um nicho muito pequeno, se vale a pena e tal. Olhando, inclusive, na internet isso, né? E tem um nicho que pode ser um pouquinho maior, mas que tem aquelas pessoas que tem mais homogeneidade, tá? Então, por exemplo, empreendedoras é um nicho dentro desse mercado de vendas, né? De business, mas que também não é um nicho muito específico, porque dentro de empreendedoras eu também consigo dividir ainda muito. É isso que a gente tem que ver. Por exemplo, maternidade. Eu também ainda consigo dividir. Ah, meu nicho é mães, ok, mas existe uma homogeneidade nesse mundo das mães? Ou se você falar pra mãe do adolescente, falar pra mãe que tá no segundo filho, a que tá no primeiro filho, a que tá com o filho pequeno, depende do que você vende. Então, essa análise, ela é estratégica e ela é caso a caso, mas com certeza você consegue dividir maternidade em muitos nichos. Você consegue dividir empreendedorismo feminino em muitos nichos, tá? Vocês, por exemplo, que estão comigo, são muito menos donas de negócios, com funcionários, com estrutura física e tal, e muito mais empreendedoras autônomas. Então, querendo ou não, esse é o meu nicho, é o nicho pra quem eu trabalho. Muito mais de profissionais autônomas, que também são empreendedoras, mas aquelas empreendedoras que são mais solo, num voo solo, tá? Então, é esse o nicho que eu trabalho, autônomas e profissionais liberais, que é a mesma coisa em termos de dores, desejos e interesses, é a mesma coisa. Eu só tô falando autônomo e profissional liberal porque existe uma diferença técnica, ou seja, o profissional liberal é aquele que precisou fazer uma faculdade pra desenvolver aquela função, senão ele nem poderia. Então, ele é o arquiteto, ele é o dermato, ele é o médico, ele é o dentista, ele é o nutricionista. A única coisa que diferencia um profissional liberal de um autônomo é isso, é essa parte técnica. Mas se eu analisar do ponto de vista de consumidor, são as mesmas dores, as mesmas aspirações. Então, tá buscando cliente, tá buscando agenda cheia, tá buscando aumentar o valor da hora dele, né? Tá buscando aprender marketing pra conseguir se vender, construir uma marca pessoal na internet, tá? Então, esse é o nicho que eu foco. Ah, Carol, mas lá no início você focava na transição de carreira. Sim, a gente vai amadurecendo as nossas ideias de acordo com os experimentos. Por isso que você faz, né? De acordo com o contato que você tem com aqueles nichos, de acordo com os resultados que você teve, de acordo com a sua clareza que você vai adquirindo. Quero trabalhar com esse nicho ou não, já não quero mais. Então, por isso que eu falo pra vocês, por que ter medo de nichar? Não precisa, porque você não tá assinando na pedra, você não tá assinando com sangue que você vai ter que trabalhar o tempo todo com aquele nicho. Mas você precisa deixar a coisa maturar um pouco pra você conhecer bem aquele nicho, até pra você depois expandir pra outras coisas ou pra você decidir se você quer trocar de nicho ou não, tá? Então, eu até brinco com essa foto aí do Chaves, que é muito legal, né? Então, por exemplo, na cidadezinha lá no interior do mundo, ele botou aqui, ó, tião, material de construção, bar e sorveteria. Ok, né? Ok o tião numa cidade de 5 mil habitantes ter tudo junto ali, construção, bar e sorveteria. Agora, vai você fazer isso na internet, em São Paulo? Não dá, não tem a menor credibilidade. Ele vai achar que o seu sorvete é uma merda, né? Que o seu material de construção sei lá de onde vem essa areia. Não tem credibilidade, porque não tem aquele caráter de especialidade. E a especialidade, ela dá um caráter de competência. Então, a gente tem que pensar nisso. Pra as pessoas confiarem na gente, elas têm que achar que a gente é muito competente naquilo. Perfeito? Por exemplo, se eu vou procurar uma psicóloga e o meu problema é, no momento, é um problema de casal, de terapia de casal, ou se é um problema com filho ou adolescente, ou se eu acabei de me separar, eu preciso de uma psicóloga de qualquer jeito. Eu posso até, porque eu gosto de fulana na minha cidade, uma amiga indicou e tal, ir na genericona lá. Mas eu garanto pra vocês que se tiver uma sim, que tem uma fama, que diz assim, cara, essa mulher resolve, essa mulher tira o casal da crise. Ou essa mulher dá jeito em... É a fama, é a marca pessoal que ela construiu, é o nome, né? Então, ela dá jeito em adolescente que tá com crise. Ou ela dá jeito na mulher que acabou de se separar e tá no fundo do poço. Então, a gente vai preferir uma mais especializada. E a gente vai pagar mais também, porque nosso cérebro imediatamente vai relacionar. Eu não quero perder tempo. Eu também não quero patinar. Eu também não quero ficar dando volta em círculo. Vai que eu fico seis meses com essa mulher e não resolve meu problema aí, eu vou gastar mais dinheiro, porque aí depois eu vou ter que ir pra uma especialista mesmo. Entendeu? Então, assim, eu queria aproveitar essa aula que a gente vai falar de persona pra dar um passo atrás, tá? Antes de você definir quem é a persona em detalhes, que é o que a gente vai fazer aqui, você primeiro tem que parar de ter medo de nichar quando a gente tá falando de um trabalho de presença digital. Quando a gente tá falando de um trabalho, né, de ter um perfil temático no Instagram, de construir uma marca pessoal pra ser referência em alguma coisa, pra ser cobiçado como profissional em alguma coisa, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, quem tenta falar pra todo mundo não conecta com ninguém. Esse é o grande problema. Você pode até ser uma ótima psicóloga, que vai, eu acredito, eu acredito que sim, que às vezes as técnicas, o que você aprendeu, a sua vivência, é suficiente pra você resolver o problema do casal, resolver o problema da adolescente, resolver o problema da mulher separada. Ok, né, ok. Mas o problema é a pessoa que tá comparando de você acreditar mais ou menos nisso. Quanto mais ela acredita, mais rápido acontece essa conversão. E aí as pessoas falam pra mim, mas eu quero ser coach de tudo porque a técnica é a mesma. O problema tá dentro da pessoa. O problema não sou eu, não sou eu que vou dar a resposta, a pessoa que vai dar a resposta. Então a técnica que eu vou usar pra pessoa é a mesma e tal. Aí a pessoa diz pra mim, eu sou coach de life coach, eu sou executive coach, eu sou coach de carreira, eu sou coach de negócios, eu sou coach de não sei o que lá. E aí o discurso dela não conecta com ninguém porque ela não tem um cliente na cabeça quando ela começa a fazer os conteúdos pra gerar a autoridade dela. E a consequência, não vende, né? Por quê? Porque não gera, primeiro, afinidade. Afinidade é muito importante pra vender. Ai, putz, tem a Carol e mais 10 que poderiam me ajudar com isso, mas eu tenho mais afinidade com ela. Então um pontinho a mais. É um pontinho a mais na escala de decisão, entendeu? Então isso ajuda. É a confiança. A confiança que vem muito de quê? Da especialidade. dos resultados que a pessoa prova que ela dá pros outros. Pra vida dela mesma e pros outros. Exemplo, quero ajudar a fulano a emagrecer e eu juro de pé junto que o problema do emagrecimento tá na cabeça. Então esse é um tipo de solução. Tem gente que vai fazer dieta, tem gente que vai fazer bariátrica, tem gente que vai tomar remédio. Tem 10 soluções por um problema que é a pessoa emagrecer. Mas eu, profissional, juro de pé junto que o problema tá na cabeça. Eu sou coach de emagrecimento. Então o que que acontece? Essa coach de emagrecimento, ela, se ela tiver resultados dela e dos outros, vai ser muito mais fácil. Vai gerar muito mais confiança. Ah, eu emagreci 30 quilos. Olha aqui minha foto de antes e olha aqui minha foto de depois. Olha aqui minha foto da cliente antes e depois, tá? Não tô entrando no mérito aqui, gente, no tático. Não tô entrando no tático. Eu tô tentando conversar, convencer vocês e explicar o porquê é tão importante vocês se convencerem disso de uma vez por todas e pararem de ter medo de nichar. Não tô entrando no tático assim, ai Carol, mas a minha área não pode fazer antes e depois. Isso é outra história, tá? Então vamos lá. E também, você não convence ninguém porque o seu discurso é genérico. Então, tem um problema de afinidade quando você não nicha, gera um problema de afinidade, gera um problema de falta de confiança e gera um problema de copy. E vocês, a essa altura, todo mundo sabe o que é copy, né? Tem alguém aqui que não sabe o que é copy? Então, gera um problema de copy. O que é copy? É o discurso de persuasão que você vai precisar fazer em toda a sua comunicação. E é muito diferente de quando você tá fazendo um discurso de persuasão, você falar coisas que serviriam pra todo mundo e coisas que as pessoas conseguem se identificar diretamente, né? Então é muito diferente. Eu sou uma pessoa que quero ajudar as pessoas a emagrecerem, mas eu tenho mais resultados e acho que a minha persona tá mais pra um obeso. Aquele que tá em... entre a bariátrica e entre o trabalho comigo. Por exemplo, ou eu vou falar com a Carol ou eu vou falar com uma pessoa assim, não precisa ser eu, vai, mas uma pessoa que tá 5 quilos acima do peso. A minha comunicação, uma eu vou falar de obesidade, outra eu vou falar de 5 quilos acima do peso, vou falar daquela gordurinha chata que não sai mais, vou falar, por exemplo, da sanfona, né? Aquela pessoa que emagrece e engorda. E aí é que a gente começa a entender que esse tipo de coisa pode até excluir outras, mas ela tem uma taxa de conversão muito maior naquelas que tem o problema. Por quê? Porque eu tô falando exatamente o que a pessoa quer. Eu não tô falando de obesidade pra uma pessoa que quer perder 5 quilos. Eu tô falando daquela que quer perder 5 quilos e não consegue nunca, porque parou lá e ficou, que são os mais difíceis. Entendem? Então esse exemplo, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tá sendo útil até agora? Então vamos lá. Então uma vez que eu tenho essa clareza de que o nicho ajuda a gerar essa afinidade, essa confiança e ajuda, facilita muito o seu trabalho de atração e de copy, né? Definitivamente isso altera muito o resultado. Depois disso, eu vou pegar, vou extrair de dentro desse nicho um personagem que é a persona, porque tem gente que confunde nicho com persona. Essa carinha verde que tá rindo aqui pra mim dentro dessa fatia aqui, desse mercado verde, essa carinha de olhão e boquinha, eu vou pegar essa pessoa, vou tirar ela aqui e vou dissecar essa pessoa. Então, isso é que a persona é o estereótipo de um cliente ideal, de um personagem comprador dentro do meu nicho. Então, se vocês são empreendedoras individuais aqui, né? São autônomas, aquelas pessoas que estão precisando atrair clientes, essa é a dor central do meu nicho. Eu quero atrair clientes e aumentar o meu faturamento. Ponto final. Mas eu tenho aqui diferentes personas com diferentes estilos de vida, com diferentes idades, com dores específicas, umas que têm mais habilidades pra um lado, outras que têm mais habilidades pro outro lado, com diferentes profissões, né? Então, eu posso ter uma ou mais personas dentro do meu nicho. Só que quando eu começo a ter mais, começa a complicar também quando você é muito pequena. Quando você é uma empresa grande, por exemplo, a Wine. Quem conhece aqui a Wine.com que vende assinatura de vinho? Quem conhece? Então, por exemplo, a Wine, uma vez eu vi um artigo que eles deram uma palestra falando como que eles identificaram as personas do negócio dele. Eles chegaram à conclusão que eles tinham oito estereótipos de pessoas que compravam dele. Então, provavelmente um era o aficionado por vinho, provavelmente o outro era um casal que não entende nada, mas que adorava, né? Receber aquele negócio todo mês. Sei lá, não consigo saber porque eu não sei por dentro do negócio dele, mas quanto maior o negócio, mais estrutura, mais robustez e quanto mais ele tá abocanhando um mercado maior, ainda que seja dentro do mesmo nicho, que é o caso deles, Mercado de bebida, nicho, assinatura de vinho, Vinho, então bem nichado e dentro eles conseguiram identificar oito personas. Eu lembro bem da Sabrina, uma amiga minha que tem um e-commerce de semi-joias. Uma vez eu fui visitar lá o espaço dela, físico, os bastidores do e-commerce e ela tinha cinco quadros com cinco perfis de clientes na parede, que eram as personas do negócio deles e eles tinham aquilo ali totalmente a olhos vistos pra não se desconectar de quem eram as pessoas, aí não é o segmento impessoal, são as pessoas com quem eles estavam falando e ela conseguiu identificar cinco perfis lá, provavelmente era uma adolescente, a outra persona deveria ser a revendedora, a tacadista, que aí é uma outra relação, é uma outra dor, é um outro interesse, entendem? Então o que é persona? Persona é no nível de indivíduo, de pessoa. Se vocês olharem inclusive no dicionário, o que quer dizer uma persona que vem da palavra latina? É isso aí, ele chama até, no latim significava máscara, então é máscara porque é a cara, é o personagem, é o papel, é o indivíduo, o caráter, é a pessoa, que é diferente da persona, da psicanálise aí, que o Carl Jung fala que a persona na psicanálise é a personalidade que o indivíduo apresenta aos outros, mas que esconde quem ele é, os verdadeiros pensamentos, aqui em marketing, persona é o indivíduo que é o estereótipo do cliente que você quer atrair, o seu cliente ideal, um personagem comprador, tá, então como que eu defino o Carol, a minha persona assim, como é que eu escolho? Eu gosto de levar em consideração duas coisas, primeiro, rentabilidade, segundo, aquilo que me dá prazer, então eu, Carol, eu escolho baseado nessas duas coisas, isso a gente descobre a partir da nossa interação com o mercado, da nossa atuação com os clientes, ah, eu tive agora um cliente que pô, pagou fácil, mas poxa, realmente problemático, complicado, não parava assim, não tinha noção, não parava de me perturbar no final de semana, sei lá, tô dando um exemplo pra vocês, então esse não é o meu perfil de cliente ideal, não é cliente ideal, não é, eu quero uma pessoa que tenha dinheiro, mas que tenha noção, outra coisa, ela me dá prazer porque ela implementa as coisas que eu falo, não é uma pessoa muito parada, né, uma pessoa que tem potencial de me trazer resultados, de ser um case, então assim, sem entrar no mérito aqui, porque não quer dizer que quando você mira, você só atrai essas pessoas, não, você atrai muitas pessoas que aspiram ser aquela pessoa também, que você tá definindo como seu cliente ideal, né, então na minha comunicação eu falo muito, eu privilegio clientes fazedores, eu privilegio clientes mão na massa, e eu de um jeito ou de outro, direto ou indiretamente, eu tô o tempo todo me abordando aquele cliente que eu quero atrair, não quer dizer que eu vou atrair 100% daquele cliente, tá, então claro que vem outras pessoas, mas você precisa escrever pra alguém que tá na sua cabeça, você precisa gerar esse conteúdo pra alguém que tá na sua cabeça, se eu pego, por exemplo, uma pessoa que é extremamente iniciante, em tudo, eu vou desenhar um produto completamente diferente e vou fazer uma comunicação completamente diferente do que se eu pego uma pessoa que é mais intermediária, se eu pego uma pessoa que é mais avançada naquilo que eu já ensino, por quê? Eu vou ter muito cuidado com alguns termos, né, se eu tô num mercado de espiritualidade, por exemplo, e eu quero pegar uma persona virgem na espiritualidade, a forma que eu vou me comunicar é completamente diferente de quando eu quero uma pessoa que quer, que já vivencia isso e quer mergulhar, né, outro dia, por exemplo, eu tava falando com a Janice, que é, por acaso, uma pessoa que tem muito perfil da minha persona, né, a Janice, que é uma coach e ajuda outros coaches na área de inteligência espiritual, e ela tava dizendo, quando ela escreve o perfil ideal do cliente dela, ela fala que é uma pessoa que pegaria o avião com ela pra Índia, ou seja, esse, ai, quem dera, um sonho, né, se todos os meus clientes já viessem com nível de consciência, inclusive de querer ir pra Índia comigo, que valoriza isso, então, a persona, ela é muito de uma decisão também, tá, então, só pra vocês entenderem, aí vocês podem pegar uma foto no Google, uma pessoa, assim, que tenha, é, nem que seja enquanto uma imagem, esse perfil de pessoa, eu tranquilamente, a minha persona poderia ser essa moça bem aí, que tá olhando essa janela, né, então, ela tem, ela não é muito novinha, muitas vezes, a grande maioria já veio de uma outra carreira, até, né, e tá tentando fazer um trabalho de contribuição, um trabalho de conteúdo, tá querendo ganhar dinheiro com isso, mas ela não tá querendo só ganhar dinheiro, ela quer reconhecimento, ela quer admiração do seu mercado, esse é o tipo de cliente ideal que eu gosto de trabalhar, né, é uma pessoa que se dedica, é uma pessoa que faz, é uma pessoa que vem às aulas, então, eu posso querer tudo isso, eu posso botar no papel, meu cliente ideal é esse, eu quero atrair esse tipo de gente aqui, né, é uma pessoa que já tá em campo, ela não tá pensando ainda, não, ela já tá em campo, então, ela já tá com uma pressãozinha de que ela precisa ganhar dinheiro, isso pra mim é importante, porque ela, isso faz ela, né, ter aquela famosa cenoura na frente e uma atrás, então, ela já precisa ganhar dinheiro, ela precisa ter resultado, tá, então, vamos lá, como eu falei, dependendo de um negócio, dependendo do seu negócio ou do produto, poderá haver mais de uma persona, mas o ideal, pra quem tá começando especialmente, ou quem não tá conseguindo resultado, pode ser isso, porque você tá focando em tudo, é, você começar focando num tipo de pessoa, e essa pessoa tem um contexto de vida, onde as dores e sonhos delas são semelhantes, é, pra que haja bastante conexão na comunicação, e a conversão de vendas vai acontecer com essa especificidade do discurso da comunicação, quando há mais de uma persona, é importante, pelo menos, que elas tenham os mesmos objetivos, por exemplo, tem várias personas aqui do meu produto Arraso no Insta, mais de uma, mas todo mundo ali tem um objetivo em comum, é profissional, e tá, querendo atrair cliente, aumentar o faturamento, mas eu tenho lá, uma pessoa que é mais da área do desenvolvimento pessoal, eu tenho, é, uma que tá fazendo, que é uma pessoa, mais que tá com emprego em paralelo, eu tenho uns perfizinhos diferentes, até porque já, uma coisa que tá muito escalada, né, mas, essas, são pessoas, que tão com o mesmo objetivo, elas querem ir pro mesmo lugar, tá bom? Então, pra levantar esse perfil, dessa, desse prospect, que é a sua persona, você precisa fazer pesquisas, e você precisa fazer conversas, com potenciais clientes, que tenham esse perfil, e, de perfil, que você quer atrair, pra entender essas coisas, quais são suas dores, quais são suas dúvidas, quais são seus desejos, por exemplo, outro dia, outro dia, eu atendi numa mentoria individual aqui, uma persona, que ela já é uma empresária, é diferente de vocês, ela, ela, ela já tem, toda uma condição financeira, ela já tem, 200 funcionários, ela já tem, tá num outro estágio de vida dela, né, o dinheiro não é o problema, ela tá querendo, a fazer vingar, é claro que ela quer, de ganhar dinheiro também, mas ela tá muito mais, interessada em fazer vingar, uma coisa em paralelo, que ela tá começando no Instagram, de ajudar outros empresários, então, é outra persona, e, é uma persona que tá lá, que não arrasa no Insta, e que é uma persona, que me contrata pra mentoria, tá, então, de acordo com seus produtos, à medida que você vai, ampliando a sua esteira de produtos, você pode estar no mesmo mercado, no meu caso, eu tô no mercado de marketing digital lá, mas, eu posso, atrair diferentes pessoas, pros vários produtos e serviços que eu tenho, tá, agora, quem tá começando, tem que entender, que é difícil, você não pode começar abraçando o mundo, você tem que começar com mais foco, quanto mais foco você tiver, mais você vai conseguir, gerar resultado e colocar o resultado financeiro que você tem dessa, dessa primeira, nome que você já é reconhecido, pra aquele público e tal, pra você fazer outras coisas, pra você expandir o seu nicho e ter outras pessoas. Próximo, quais são, quais são os processos que eu falo pra vocês, pra definir essa persona, porque tá todo mundo aqui já assim, ah, meu Deus, tem que definir mesmo, não tem jeito, depois dessa aula, vou ter que definir, não adianta que eu não vou conseguir ser life coach de carreira de coisa e ficar só falando de autoconhecimento, que é um assunto tão genérico, eu não vou conseguir conectar com ninguém, e é verdade, né, então, então vocês têm algumas opções, tá, algumas opções de processo, de caminho pra definir isso, a opção 1, é, se você já tem clientes, então você vai olhar pros seus perfis de clientes atuais, e você vai escolher, quando eu falo escolher, gente, você não vai pro mercado, vai ler o que você escreveu da sua persona pro público, não, isso é pra você, não vai, porque se eu fizer isso também, eu vou até criar um problema, né, poxa, a Carol falou um negócio que me deixou magoada, porque eu não tô lá na lista do, no negócio que ela escreveu, não sou eu, então, não é assim, até porque quando você mira no centro, você atinge em volta, pensa num alvo, né, você tá mirando, a persona é o personagem que você tá mirando, tá, deixa eu beber uma água, porque hoje eu tô falando acelerado, opção 1, se você já tem clientes, comece olhando pra quem te paga, seus clientes, sua base de clientes, e dali você pode dizer, de esses 20 aqui, tem esses 3 aqui, que se eu pudesse, eu clonava, adoro trabalhar com essas pessoas, elas me pagam sem problema, elas não tem tanta dificuldade financeira, elas são rentáveis, e eu gosto de ajudá-las, elas me dão depoimento, elas falam comigo, elas compram meus outros produtos, tudo que eu lançar, elas falam, tô dentro, sabe, aquela pessoa, claro que isso é uma persona, que eu vou mirar, lógico que eu vou mirar nessa persona, isso é negócio, eu preciso fazer esse trabalho crescer, né, então, é por aí, aí você olhar pra sua base de clientes, e faça entrevista em profundidade, pra definir esses tipos de compradores, e foque em 2 ou 3, né, no máximo, então, tem esse, tem esse, tem esse, por exemplo, eu, Carol, ao longo desse tempo, não sei porquê, dentro dos profissionais liberais, o que eu mais atraí, e o que eu mais atendo, é dermatologista, não quer dizer que meu nicho, seja de dermatologista, entende, porque não faria nem sentido, fica gratuito, uma coisa é eu ser uma dermatologista, eu ser uma psicóloga, e querer fazer marketing pra psicólogos, outra coisa, sei lá, gratuitamente, a Carol é uma consultora de marketing, a especialidade dela é marketing, e aí ela quer falar só pra dermatologia, até pode, até pode, mas eu, eu pessoalmente nunca quis fazer isso, porque eu acho que não tem muita legitimidade, porque eu até posso entender tecnicamente de como ajudá-los, mas eu não vivencio da mesma forma, então acho que não tem necessidade de hipernichar a este ponto, mas na prática tem uma persona que acabou, que vem, que se repete, que vem muito, eu já tive mais clientes dermatologistas do que das outras profissões, digamos assim, outra pessoa pode chegar, não sei, cara, só vem nutricionista, adoro trabalhar nas nutricionistas, então é uma persona, eu não vou chegar pro mercado e falar, meu nicho é nutricionista, meu nicho é dermatologista, mas é uma persona que eu tenho que considerar, tá? Então é uma persona que tem disponibilidade financeira, tem pouco tempo, passa o dia inteiro no consultório, então ela tem um conjunto de dores e de coisas semelhantes, ela quer, ela quer fazer trabalho de imagem, de marca pessoal, ela quer, né, porque ela quer clientes melhores, mais, que paguem mais, ela não necessariamente tá com problema de agenda vazia, pelo contrário, os dermatologistas que eu pego não tem problema de encher agenda, que é diferente da outra persona que eu tenho, que assim, quero lotar minha agenda, né, tem muita terapeuta e coach que tá com esse problema de ter que lotar agenda, então é um tipo de persona que eu atraí, e eu posso olhar pra minha base de clientes e ver, tá bom, o que que eu posso fazer pra atrair mais dessa persona, já que ela é rentável, ou segmentar, por exemplo, é um público que gosta mais de mentoria, muito mais, ele gosta mais de atendimento individualizado, rápido, pessoal, né, mais, não quer dizer que não façam os cursos, mas eu tenho mais dificuldade de fazer essa persona comprar um curso, em compensação, ela compra um produto de 3 mil reais, com muito mais facilidade, tá? Então você tem que fazer entrevista em profundidade, e definir esses tipos de compradores, olhando pra sua base de clientes, aqueles que você quer clonar. Opção 2, se você não tem clientes, você tem que olhar pro mercado mesmo, versus as suas aptidões, sua história, suas afinidades, ah, eu tenho mais afinidade de ajudar mãe de bebê do que mãe de adolescente, tá? Então o meu mercado é o mercado de maternidade, então eu quero falar de maternidade, mas como? É muito genérico falar de maternidade. E você vê lá as suas afinidades, suas aptidões, e escolhe o perfil de cliente que você gostaria de atrair e atender. Qual é o seu porquê? Qual é o seu propósito? Isso aqui envolve muito propósito, muito, os desejos individuais de cada um, e também habilidades, porque não adianta você chegar e falar pra mim e falar assim, ah, eu quero atender empreendedor e empreendedoras, porque eu sou encantada, quero ajudar pessoas a empreender, se eu nem empreendo, se eu nem tenho resultado, se eu nem consigo, entende? Ah, eu vou ajudar uma pessoa com marca pessoal, mas o meu trabalho é pífio, eu só trabalho nos bastidores, meu trabalho no Instagram não existe. como é que alguém vai contratar você pra fazer um trabalho de marketing pessoal se você não cuida do seu marketing pessoal? Difícil, em compensação um copywriter, que é um cara de bastidores mesmo, um cara técnico de marketing digital, esse cara nem precisa de repente trabalhar a autoridade, a imagem dele na internet, porque não é isso que ele vende, tá? Então você tem que olhar pro mercado e definir. E aí, quais são as tarefas? Você vai fazer conteúdos em rede social e lista de e-mails pra depois você aplicar essas pesquisas, porque você não tem cliente. Então você vai ter que atrair pelo tema, atrair pelo conteúdo, atrair pela isca digital, pelo PDF que você vai dar, pelo e-book, pelas aulas, pelos vídeos gratuitos que você vai dar. Jogar essas pessoas pra uma lista pra que você consiga aí sim fazer essas entrevistas em profundidade, porque, de novo, persona a gente só conhece se a gente falar de um trabalho de profundidade, tá? Aí você vai também, outra opção, ah, quero trabalhar com mães, mas eu não tenho lista, eu não tenho audiência, eu não tenho cliente, eu não tenho grupo de WhatsApp, eu não tenho grupo de WhatsApp, eu não tenho nada. Então tá, então você vai localizar na sua rede de contatos pessoas que têm esse perfil pra você ir lá, marcar uma entrevista, aplicar uma entrevista, ficar uma hora tomando café, por isso que tem essa xícara de café aqui. Porque, às vezes, a maneira de conhecer um perfil de cliente é você estar com eles. Às vezes, é você ir trabalhar pra eles, Grudar neles, né? Amigos, indicações. Então, você vai dar seus pulos lá e vai ter que conseguir entrevistar dez pessoas que têm esse perfil que você quer atrair. E também, olhar nos comentários dos perfis das concorrências, da concorrência, que ajuda muito. Vocês acham que não tem gente fazendo isso o dia inteiro no meu perfil? Eu vejo lá. E tem umas, inclusive, que já são mais mal educadas, mas começam até a, lá mesmo, fazer comentário, chamar, vem aqui que eu te ajudo, e não sei o que eu te ajudo. Isso não pode, né? Agora, olhar, negócio que tá aberto, aprender, ler, canal do YouTube, canal do Instagram, ir pro Google, ver o que as pessoas dizem, fórum de discussão, o que as pessoas perguntam. Isso tudo é o que faz parte, tá? Além do contato individual, essa pesquisa mais quantitativa. Palavras-chave na internet, tudo isso. Opção três, se você já tem uma audiência, você vai fazer o quê? Ah, eu já tenho uma audiência, mas eu não sei bem que audiência é essa, quem são essas pessoas, e eu não sei pra quem, onde tem exatamente a demanda pagadora, eu não sei exatamente com que pessoas eu quero atrair, eu quero trabalhar, porque tava muito genérico o meu conteúdo, muito, falava muito do desenvolvimento pessoal e tal, então, uma audiência grande lá, mas eu não consegui ainda definir. Então, você vai pegar e se aprofundar naqueles que mais se engajam com você, porque os mais engajados são os, na fila, são os mais próximos a se tornar cliente, certo? Então, você vai se aprofundar com os mais engajados e vai fazer a mesma pesquisa, preciso conhecer quais são as suas dores, aonde você quer chegar? Já vamos chegar nas perguntas, tá? Quais são os seus desejos? Que dúvidas você tem sobre isso aqui, né? Você tá acompanhando o desenvolvimento pessoal por quê? Pra que objetivo? O que você quer mudar na sua vida? Porque desenvolvimento pessoal por pessoal, você não sabe o que que tá doendo na pessoa, se ela tá indo atrás disso porque ela foi desempregada, se ela tá desempregada ou se é porque ela tá com problema de relacionamento e ela precisa melhorar enquanto pessoa, né? Se conhecer melhor, se fortalecer mais. Então, você vai, você pode, por exemplo, fazer perguntas nos stories, aí tem gente que fala pra mim, não, ah, as pessoas não respondem, ok, então você muda de tática. Ou você gera mais valor pra que as pessoas sintam, se sintam em dívida com você e aí até vai chegar uma hora que elas vão responder. Hoje, quando eu peço pras pessoas irem lá deixarem um comentário no meu podcast, eu sei que tem gente que faz, que gasta o tempo e faz. Por quê? Porque tem uma dívida já de coração, é uma coisa meio, não é dívida no papel, mas tem uma dívida, pô, gera tanto valor pra mim que eu vou atender um pedido dela, tá? Então, por isso que às vezes as pessoas não respondem pra vocês, porque vocês ainda não estão gerando esse valor suficiente. Ou, é um tipo de público que tem uma certa, aí depende, é mercado a mercado, ele tem uma certa restrição, não gosta de aparecer. Eu tinha, eu tive uma cliente uma vez que o grupo dela era de pessoas que estavam saindo do emprego pra empreender, transição de carreira, e ela falou, ah, nossa, todo mundo se esconde, eu faço um post, eu vejo que as pessoas falam, eu vejo que as pessoas assistem o vídeo que eu boto, as dicas e tal, mas ninguém comenta nada, eu pergunto, ninguém comenta nada, por quê? porque a pessoa não quer aparecer no coletivo, de repente você tem que mudar de tática, você tem que entender o cliente, você tem que falar no individual, você tem que dar 30 minutos numa sessão individual com você, pra você entender, por isso que eu falei, chama pra uma aula ao vivo, chama pra uma entrevista online, convida pra um grupo, uma lista, aplica uma pesquisa nessa lista, faz enquetes, interage muito no dia a dia pra conhecer essa pessoa, e aí depois, agora eu consegui restringir mais aqui, dentro dessa minha audiência aqui que eu já tenho, os mais engajados comigo estão com essas dores, meu conteúdo agora só vai falar disso, vou direcionar pra isso, certo? Por quê? Porque são os engajados que estão mais próximos em algum momento de virar seus clientes, o que que a gente quer descobrir sobre esse personagem? A gente quer descobrir, primeiro, o problema que ele quer resolver, tudo parte daí, qual é o problema central que você resolve na vida do seu cliente, já falei pra vocês que os meus clientes querem atrair clientes e aumentar o faturamento, em outras palavras, quer vender, às vezes eu uso atrair clientes, às vezes eu uso vender, porque aí, em termos de copy, você também pode usar diferentes abordagens pra ver o que que ele reage mais, mas é a mesma coisa, quero vender, quero aumentar o faturamento, quero atrair clientes, uma coisa é consequência da outra, essa é a dor central, a dor do meu, a dor central do meu cliente é aprender Instagram? Não, essa é a visão que alguns, talvez vocês falariam, ah não, se você ensina Instagram, a dor central é aprender Instagram, não é, as pessoas querem atrair clientes e vender, tanto que no meu, a minha bio lá, as minhas habilidades, é marketing digital e vendas, eu ajudo a isso, o Instagram é um dos mecanismos, né, e é o mecanismo que por acaso eu posso falar, porque eu domino, porque eu tenho resultado, resultado, não vou falar de outra coisa que eu não domino e não tenho resultado, mas a gente não pode confundir, a pessoa quer aprender Instagram, esse é o problema que eu resolvo, ninguém quer aprender Instagram, se a pessoa pudesse, ela jogava o Instagram pela janela, se ela pudesse, ela pulava, né, então assim, quantas vezes a gente foca erradamente, achando que a gente está resolvendo um problema, que na verdade é o processo, que a pessoa precisa passar, para atingir o resultado que ela quer, tá, então não confundam, em outras palavras é, estado atual da pessoa que está gerando incômodo, a dor central é isso, é o estado atual que está incomodando ela, tá, depois é o óbvio, eu quero saber onde ela está, para onde ela quer ir, esse lugarzinho que dói, e esse lugarzinho que é meu sonho, sem dor, de prazer, então eu quero saber o grande desejo e o sonho dela, onde ela quer chegar, depois que eu ajudar ela a resolver esse problema, e isso deixa ela falar, você não vai inferir, deixa ela falar, você tem que pesquisar, por isso que é importante aplicar as pesquisas, seja verbal ou no papel, então o estado desejado de prazer, o estado de sucesso dela, o que ela considera sucesso, o que ela quer, o pessoal vai falar, no dia que eu estiver trabalhando, três vezes na semana, e ainda assim eu estiver faturando 30 mil reais, e tiver tempo para fazer meu cabelo, minha unha, e pegar minha filha na escola, esse é o que significa sucesso para mim, então a gente precisa entender que estado desejado é esse, que no dia que eu tiver tempo para viajar, para fazer meus cursos, no dia que eu puder fechar minha agenda no consultório, então isso aí é para onde eu quero ir, eu quero atender duas vezes por semana no consultório, cobrando mil reais a hora, esse é meu estado desejado, esse é meu sinônimo de sucesso, tá, então é isso que está, a gente tem que descobrir o que está na cabeça da pessoa, quantas pessoas eu pego aqui, que o sonho é parar de sentar bunda na cadeira, e atender 12 horas por dia, 10 horas por dia, pega um monte de gente assim, então qual a estratégia para conseguir isso, sem perder receita, ela vai ter que valorizar muito o nome dela como profissional, para que em vez de cobrar 200 reais a hora, consiga cobrar mil, é completamente diferente de uma estratégia de, aquisição, 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 lotar agenda com uma porrada de cliente de 200 reais, vocês concordam? Então são estados desejados diferentes, que partem de um estado de dor diferente, por isso que é importante que cada produto, seja um produto, uma dor, resolvendo uma dor, one problem, one solution, produto que tenta resolver todas as dores, complica, tá, por isso que quando eu falo lá do Instagram, eu abro mão de falar, ganhar mais seguidores, que não é esse o problema que eu decidi resolver, com o meu curso de Instagram, o problema que eu decidi focar, foi, aumente seu faturamento a partir de hoje, aprenda o método pra transformar seguidores em clientes, e aí ó, é ajoelhou e reza, fala nisso até o final, transformar seguidores em clientes, mesmo que você tenha poucos seguidores, transformar seguidores em clientes, entendem a diferença? Foi o que eu quis focar, em um monte de curso no mercado, fala de outras coisas, um monte de profissional fala de ganhar seguidor, tem profissional que fala de crescer a audiência, tem profissional que fala de ajudar influenciadores, então vocês percebem que, pra eu conseguir fazer uma promessa, eu naturalmente, eu tenho que segmentar, eu tenho que segmentar, e quando eu faço uma promessa, eu naturalmente, eu tô, eu tô atraindo umas pessoas, e tô repelindo outras, porque, aquela que ainda tá assim, quero seguidor, quero seguidor, quero seguidor, quero ser influenciador, quero ser influenciador, que é outro business, é outro modelo de negócio, é outra coisa, ela tá fora, né, do meu discurso persuasivo, ela não vai se conectar, porque a dor dela é outra, eu recebo no meu direct aqui, o tempo todo, o tempo todo, eu recebo assim, ai, eu queria comprar seguidor, vale a pena? Ah, eu tô, eu tô, quanto você cobra pra fazer um story sobre mim, porque eu preciso ganhar seguidor? Eu nem respondo, porque eu não vou cobrar, não vou fazer, tipo, e eu não acredito que é isso, dessa forma que eu vou ajudar a pessoa, mas ainda tem gente inconsciente, tem um monte de gente, com mindset de seguidor, beleza, não tem problema, de repente ela tem outros planos, ela vai ganhar dinheiro de outra mão, mas não é o cliente que eu ajudo, não é o problema que eu resolvo, tá? Terceiro, obstáculos no caminho que estão impedindo de chegar no grande desejo, porque a sua promessa, a sua headline, na sua comunicação, na sua página, onde quer que seja, ela é em cima do grande desejo, da pessoa, então, eu tenho a dor central, que é o problema que eu resolvo, eu tenho o grande desejo, que é onde eu quero chegar, a promessa é me levar pra lá, e eu tenho obstáculos no caminho, que estão me impedindo de chegar no grande desejo, quais são os obstáculos no caminho? Aí o que eu chamo de dores do processo, e aí a pessoa, às vezes se confunde, eu não vou fazer uma promessa, por exemplo, do meu produto, a promessa central de transformação, em cima de ganhar engajamento, porque pra mim isso é uma dor do processo, a pessoa, ela não quer engajar, ela acha que quer engajamento, mas ela quer vender, e o engajamento é parte do processo pra ela conseguir vender, então, isso, eu preciso mapear, quais são as várias dores do processo e as objeções, ah, eu tenho vergonha de fazer stories, ah, eu tenho engajamento, ah, baixo engajamento, ah, eu pergunto e ninguém me responde, ah, eu não tenho criatividade pra fazer post, ah, eu faço, eu escrevo um texto enorme, ninguém comenta nos meus posts, ah, eu não sei fazer arte, etc, ah, eu não sei fazer um vídeo, assim, assado, ah, quais são os aplicativos, gente, isso não é o problema que eu resolvo, isso são as dores do processo, então, eu tenho que mapear essas 10, 15, seja lá o que for, que são as coisas que o meu potencial cliente tá manifestando no caminho, que ele tem dor, mas é uma dor de processo, porque a dor dele é atrair clientes e fechar venda, tá, então, eu tenho que mapear isso, eu tenho que mapear também quais são as conversinhas mensais, mentais, as crenças e os mitos, que ele tem, que impedem ele de comprar, então, se ele fala assim, muitas vezes a pessoa chega pra mim com a seguinte objeção, ah, eu vi lá seu vídeo, amei, eu quero comprar o curso, mas eu sou fotógrafo, ou eu sou homem, e eu vi que você tava falando no feminino, será que é pra mim? Isso é uma objeção, e eu falo, é, mas sabe que como 90% das pessoas me pagam, eu vou falar no feminino, são mulheres, né, 90% das pessoas que me pagam são mulheres, então, foco é foco, e aí, sei lá, um outro vem e fala assim, ah, eu sou artesã, então, vendo uns negocinhos na internet, é pra mim? E aí eu explico pra ela o que que eu explico, o que que eu explico, o que que eu abordo no curso, e que eu já vi muitos pequenos empreendedores de produto físico, tirarem muito proveito, mas a minha cópia, a minha comunicação é pra profissional, liberal e autônomo, por quê? Porque 90% das pessoas que compram são profissional, liberal e autônomo, então, as objeções, elas vão surgir, em compensação, eu vou estar conectando muito mais, e se você mapear essas objeções, você até quebra, por exemplo, eu tenho um módulo, eu tenho um módulo lá no curso, que eu ensino Instagram Shopping, que é pra produto físico, e isso quebra a objeção de muita gente, que é de produto físico, por quê? Porque é um bônus, eu posso acrescentar esse bônus e vender mais, né, mas não quer dizer que é o meu foco, que é a persona central, então, eu tô falando de curso, mas eu poderia estar falando de vender consulta, poderia estar falando de vender atendimento, eu poderia estar falando, por isso que eu falei, isso aqui serve pra qualquer mercado, poderia estar falando de vender bebidas, né, tudo, gente, qualquer coisa, tá, isso a gente precisa conhecer o cliente, bijuteria, e, vamos lá, o que que essa pessoa já tá fazendo pra resolver o problema, e chegar no sonho dela, que ela não tá conseguindo, se você tentar descobrir isso, ou seja, soluções anteriores que ela buscou, e qual a experiência que ela teve com elas, isso quer dizer o quê? Que no todo o seu discurso de vendas, você vai saber com o que que você tá concorrendo, e quais são as objeções que a pessoa tem àquelas coisas, ah, eu já tentei, corte de emagrecimento não funcionou, ah, eu já tentei, remédio não funcionou, ah, eu já fui, já tentei, personal trainer não funcionou, entendem? Pro mesmo problema, tem várias possíveis soluções, então, isso é uma coisa legal, da gente também saber, porque abordando isso na comunicação, é batata, porque você faz comparação, entre o seu, seu tipo de solução, e as soluções concorrentes, não pessoas, não concorrentes diretamente, que é feita, você não vai falar, a clínica da esquina não funciona, você não vai falar isso, mas você pode falar de tipo de solução, ah, sabe por que que não funciona? É, sabe por que que não funcionou? Porque tá aqui, cientificamente, remédio faz isso com o seu organismo, ó, você emagrece, engorda, emagrece, engorda, não é definitivo, por isso, por isso, aí é você como especialista, pra matar todas essas objeções, em relação às soluções, que o mercado oferece, tá? Quais são as fontes de informação e solução, que essa pessoa recorre no dia a dia? Ou seja, as mídias, os canais, as pessoas que ela acompanha, você tem que saber também, ela tá mais no Instagram, ela tá mais no Facebook, por exemplo, eu tô em Portugal, e as pessoas tão muito mais no Facebook, do que no Brasil, pergunta se eu tenho dificuldade, claro que eu tenho, porque eu não gosto do Facebook, então, eu tô muito mais no Instagram, então, isso também vai se fazer um recorte, na minha persona, né, aqui, é uma galera que realmente, é um público muito mais jovem, que tá no Instagram, e uma migração que começa a acontecer, mas ainda é muito, empreendedoras aqui, profissionais, é muito centrado em Facebook, eu preciso saber, estilo de vida, valores e atividades diárias da vida dessa pessoa, quando a gente cita no nosso discurso de vendas, vendas, essas coisas, né, o estilo de vida, os valores dela, as atividades da rotina dela, a gente conecta, conectou, não posso deixar de ver essa pessoa, tem que ir lá, mesmo que ela não apareça na minha timeline, preciso ver o que ela tá falando, preciso ver, conectou, tá, conexão, compra emocional, é conexão, primeiro, ela acontece no cérebro emocional, no lado do cérebro, que a gente não tá vendo, depois é que ela fica lá, ó, maratonando, seu perfil, suas informações, pra ver, depoimento, pra ver fatos e dados, pra ver se você sabe mesmo, mas já, tá conectado, conectou, aqui, tá, porque você fala de coisas que, pô, essa pessoa me entende, e a gente precisa descobrir também a demografia, eu vou falar pra homem e pra mulher, vou falar pros dois, no meu mercado é indiferente, é, tem um local específico, se for negócio local, então vou falar pra pessoas de São Paulo, é, idade, qual é a faixa estreita, escolaridade, renda, tô falando pra uma pessoa com medo, menos ou com mais, é, renda, se ela tem filhos ou não, também isso tem impacto, tem filhos mais velhos, mais novos, é um personagem que você decide, você desenha, mesmo que 100% das pessoas, e não vai ser, não sejam, não tem os mesmos filhos nessa idade, mas você tem que definir uma pessoa, e aí, gente, é, a gente entra nessa planilha aqui, tão vendo? Mudou pra planilha ou não? Eu tenho que descompartilhar e voltar, mudou pra planilha? botem aí no chat pra mim, certo? Tá, então tá, aí eu vou deixar pra vocês, ah, como é que eu faço, o que que eu tenho que descobrir das pessoas, Carol, entrevista e tal, é isso aqui, botei uma coisa básica, na internet tem milhões de roteiros, eu acho que o simples é bom, então botei coisas mais enxutas aqui, mas já é bastante coisa, porque isso, pra ter profundidade, isso aqui é o mínimo, pra vocês investigarem, tá? Então, isso é o que a gente quer descobrir, no fritar dos ovos, são essas coisas que a gente quer descobrir, mas pra descobrir, vocês podem usar esse roteiro de perguntas, que eu acabei de mostrar pra vocês aqui na planilha, tá? E tem também uma ferramenta clássica, pra gente terminar, que horas são, quero demorar demais, que é o mapa da empatia, esse mapa da empatia não é meu, não é de ninguém, que tá mostrando isso pra vocês na internet, é uma ferramenta clássica, que já existe há anos, de um livro, que eu esqueci até agora o nome, mas são canvas, que foram feitos pra você conseguir ser mais sucinto, objetivo, na definição, tem canvas aqui pra definir proposta de valor, tem canvas pra definir modelo de negócio, que é aquele tradicional, canvas do modelo de negócio, e tem esse aqui também, tem os complementares, esse é o mapa da empatia, pra você entender o cliente com quem você quer empatizar. Então você tem, por exemplo, já na sua cabeça, que o seu cliente é um empresário de pequeno porte, ele tem 10 funcionários, ele tá passando por xx dificuldades, e a minha habilidade é usar, ajudar ele a aumentar o lucro da empresa, através de técnicas que eu vou aplicar na equipe, então esse é a minha persona, aí eu preciso fazer o mapa da empatia, e esse mapa da empatia, que basicamente é uma outra versão do que eu acabei de mostrar pra vocês, de coisas que vocês tem que descobrir com essa pessoa, mas é uma versão clássica de uma ferramenta que tá disponível, que é, ela passa por isso, o que o cliente pensa e sente, Música 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 Obrigado.